Fala galera, prazer, Michael Figueiredo aqui. Nessa vídeo-aula aqui eu vou te passar o ritmo mais tocado aí no meu gospel, né? Gosto músicas evangélicas aí, porque esse ritmo aqui é meio popular, a maioria das músicas toca, tá? Não são todas, mas milhares de músicas, gospel toca com ela com esse ritmo aqui. Tá? Então eu vou te passar aqui passo a passo. E se você gostar dessa vídeo-aula, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo, mais vídeo-aulas pra esse canal aqui, tá bom? Então vamos lá. O ritmo é o qual? O ritmo que é, Michael? É o ritmo pop rock, é um ritmo bem simples pra iniciante, né? Uma pegada bem legal. Que é esse ritmo que eu costumo passar pro canal aí, eu não sei se você é inscrito, né? Se você não for, recomendo você se inscrever, que tem bastante vídeo-aula. Que é esse ritmo aqui, ó. Eu vou colocar as setas aí, que vai ser isso aqui, ó. Duas pra baixo. Duas pra cima e duas pra baixo. Pronto, acabou. Ah, Michael, é difícil, não sei o quê. É difícil até você ser persistente. É só você conseguir. É só você pegar o que eu vou te ensinar aqui agora. Ó, as duas pra baixo é mais lento, ó. Pá, pá. Né? Ó, então treina isso aí. Pá, pá. Agora, as duas pra cima vai ser um pouco mais rápido, tá? O movimento dela, ó. Então vai ser isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Vamos treinar só essas duas partes? Então vamos. Ó, duas pra baixo, ó. Pá, pá. Pá, pá. Você viu que é um pouco mais rápido pra cima? Então vamos lá de novo. Pá, pá. Pá, pá. Ok? De novo. Pá, pá. Pá, pá. Agora, duas pra baixo, um pouco mais agressivo, um pouco mais rápido também, que seria isso aqui, ó. Pá, pá. Pá, pá, pá. Vou colocar uns acordes. Ó o ritmo. Ritmo bem simples, bem normal. Com esse ritmo, você toca várias músicas gospel, tá? Então vamos lá. Amém. 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 Tem como deixar esse hit mais pegado, mais bonito? Tem, tem como eu fazer isso aqui ó. Amém. Amém. Alternar no final que eu troco os acordes. Amém. Que fica mais pegado. Amém. Ah, é. Tem como mais... Caminho tem. Né? Batidinha. Tem como deixar mais tem. Amém. 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 Que você me recomenda eu aprender na internet. Qual o caminho que você me ensina. Né? Pensando nisso eu fiz um e-book né? Um PDF gratuito, grátis né? Passando o caminho para o iniciante né? Desde o da Cifra, desde as escalas, desde o campo harmônico para entender a harmonia e tudo mais. Passa a passa. É só você clicar no link aí abaixo para você fazer o download tá? Clica aí e coloca o seu e-mail que eu vou estar te enviando aí gratuitamente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve aí, curte essa videoaula se gostar e Deus abençoe e até a próxima.